Olá meu povo, bom dia! Este é o meu, é o seu, é o nosso canal Coisa do Sertão Vlog diretamente de Souza, no Sertão da Paraíba. Gente, vamos fazer um vídeo aqui agora, gente na Silva Maris, né? Esse vídeo é a pedido de uma seguidora. Vamos passar aqui pela Silva Maris e também passar ali um pouco da Vazia da Cruz, viu? Peça a todos que curta, deixa um like, deixa um comentário compartilha com os amigos. E é isso aí, tamo junto, pessoal. Aqui, diretamente de Souza, no Sertão da Paraíba fazendo mais esse vídeo aqui para vocês aqui do canal Coisa do Sertão, viu? Vamos passar aqui agora pela Silva Maris, né? Quem é de Souza, quer matar a soldada aí de ver a Silva Maris estamos aqui chegando agora, viu? Entrando na Silva Maris e vamos passar ali um pouco também mostrando um pouco da Vazia da Cruz, viu? Vamos junto, pessoal! Juntos somos mais fortes, minha gente! Silva Maris aqui é uma rua comercial, né? Bem movimentada. Essa rua aqui é mão unta, né? No sentido que eu tô indo aqui. E lá pra cá é contramão. E é isso aí, tamo junto e misturado, gente! Desculpa aí o corpo da tremedeira, né? Essa rua aqui é assaltada, mas ela já está bem deteriorada, né? Tem alguns buracos, né? E fica aquela tremedeira aqui no carro, mas... Vamos bem devagarzinho, né? Para não fazer muita... não ter muita tremedeira, né? E é isso aí, gente! Quem quiser matar a soldada aqui, ó... Tamo passando pela Silva Maris, viu? Esse vídeo é a pedido de uma seguidora, né? Deu pra fazer esse vídeo aqui. E é isso aí, tamo junto e misturado, viu? Vamos passar ali por cima da ponte, né? Do Rio do Peixe. Vamos dar uma entradinha na Vazia da Cruz, né? Pra que o pessoal também mata a soldada. Tem gente aí, né? Que já morou aqui na Vazia da Cruz. E é isso aí, viu? Tamo junto e misturado, gente! Vamos passar aqui agora no cruzamento aqui, né? Que veio movimentada essa... Essa Silva Maris. Acredito que futuramente, quando a Perimetral estiver pronta, né? Vai diminuir aqui, né? O trânsito aqui nessa rua, né? Porque os caminhões, o pessoal, os viajantes, né? Não vai passar mais por aqui. Vai passar lá pela Perimetral, né? E é isso aí. Tamo junto e misturado, gente! Gente, quem quiser aí ser membro do canal, gente... Na sua telinha aí tem o nome Seja Membro. Aperta aí nessa telinha. Seja Membro aqui do canal. Dê uma força pra mim aí. Tem aí um valor mínimo, né? De R$15,00. Uma contribuição todo mês, né? Você contribui aí com o canal. Vai estar me ajudando aí, né? Pra gente poder fazer vídeo, né? Em outras cidades. Quem quiser também ajudar aí. Quem não quiser ser membro, quiser ajudar aí pelo Pix, né? Na descrição do meu canal tem o Pix, gente. Na primeira... Na primeira... Tamo passando aqui pela Ponta do Rio do Peixe, viu? No primeiro comentário fixado também tem o meu Pix aí. Quem quiser ajudar, fique à vontade, né? Vamos entrar aqui agora à direita aqui, ó. Vamos mostrar aqui um pouco aqui da Vazia da Cruz, né? Peço a vocês que curtem. Deixa um like. Deixa um comentário. O cara vim fazer a volta do carro aqui, ó. Gente, tamo passando aqui agora, né? Aqui antigamente os caminhões aqui... Não é só da IS, né? Trafegavam por aqui pra acessar isso, né? Mas hoje tem um asfalto. Vamos já passar por lá, né? Tem um asfalto novo que fizeram. Tamo passando aqui agora na Vazia da Cruz, né? Quem já morou aqui, vai matar soldado. Quem conhece, né? A Vazia da Cruz, vai matar soldado aqui da Vazia da Cruz, né? E é isso aí. Tamo junto. E junto são umas coisas, viu? Tô sempre fazendo o possível, né? Para atender os pedidos de vocês aí. Fazendo os vídeos que vocês pedem, né? Continuando aqui, passando pela Vazia da Cruz. Mandar um alô pra meu amigo aí. João Rodrigues, lá em Recife, Pernambuco, rapaz. Obrigado, João Rodrigues, pela força. Mandar um alô para Geraldo Santos, lá em Manaus. Mandar um alô para Francisco Norato, rapaz. Lá em Curitiba. Mandar um alô para Maria Gorete, lá no Rio de Janeiro. Toda a família Maria Gorete, toda a família Gonçalves. Mandar um alô também para meus amigos lá do Pernambuco. Meu amigo José Iranilson Menezes e seu filho Irineu Neto, né? Lá em Belo Jardim, rapaz. Sempre nos acompanhando. Obrigado. Tô passando aqui agora, gente, de frente à fábrica da Isis, né? Uma fábrica também muito grande, tem muitos funcionários. E é isso aí, gente. Vamos aqui junto e misturado. Vamos pegar aqui agora o asfalto, né? Que foi feito aqui, olha. Onde a empresa aqui tem o acesso mais melhor, né? Um amplo estacionamento. Aqui é a empresa da Isis, né? Uma empresa muito grande. Segundo o levantamento que fizeram aí, né? Tem mais de dois mil funcionários, viu? É gente, não é não, gente? Aqui é a fábrica do Laticínio Belo Vale. Mandar um alô para a galera lá de Saloá. Nosso amigo Manoel Ferreira. Nossos amigos, salve o Pelo Mundo, rapaz. Mandar um alô para também lá na cidade de Saloá, Pernambuco. Mandar um alô para meus amigos lá do Ceará, né? Meu amigo Israel, do canal Riqueza do Sertão. Lá da cidade de Pentecoste, no Ceará. Mandar um alô para meu amigo Vanderlei, do canal Vida Sertão Brasil, né? Lá na cidade de Juazeiro, do Norte. É isso aí. Mandar um alô para meu amigo Francisco. Francisco Ferreira, rapaz. Ele que mora lá em Itatiba, São Paulo. Mas ele é natural no Ceará, da cidade do Icó, no Ceará. Aquele alô para ele, né? Mandar um alô para Lúdus Ferreira, lá em BH. Mandar um alô para... Mandar um alô, meu bicho. Deixa eu ver para quem mais aqui. Mandar um alô para Gilberto Nóbrega, né? Lá em Manaus. É de Souza também. Mandar um alô para Isaí Leitão, rapaz. Lá em Goiás, nos acompanhando. Mandar um alô para Caio, né? Estamos passando aqui, gente. Ainda na Vaza da Cruz, né? Aqui onde fizeram o acesso aqui para dar acesso à Ize, né? Aqui na Vaza da Cruz. Vamos pegar aqui agora a esquerda, né? E vamos finalizar o vídeo ali nas margens da ponta do Rio do Peixe, viu? É isso aí, gente. Quero agradecer a todos vocês, né? Desculpa aí aqueles que eu não falei o nome, né? Mas estamos juntos e misturados. Vamos mandar um alô para a galera aqui. O nosso parceiro aqui da cidade de Souza. Francisco Calizeu, o Gago da Roça. Vamos mandar também um alô para FHM Reciclagem. Dona Pretinha do canal Dia a Dia. Mandar um alô para Francisco do canal Dinâmica em Focos. Mandar um alô para meu amigo Célio Silva. Vamos pegar aqui a esquerda, gente. Olha, vamos passar agora aqui pela Vaza da Cruz de novo, né? Para vocês matarem a saudade. Aqui foi desmanchado, gente. O asfalto, né? Vai ser feito um asfalto novo. Mas é isso aí. Estamos juntos e misturados, viu? Mandar um alô para meu amigo Locutor. Neto Silva Locutor, rapaz. Do canal Neto Silva Locutor. Mandar um alô para meu amigo também Tony Galileu. Do canal Tony Galileu. É isso aí. Estamos juntos e misturados. Mandar um alô para a galera lá do Piauí. Do Maranhão. Mandar um alô para Jane Alves, né? A Cacete nos acompanhando também. Obrigado. Obrigado a vocês aí dos canais, né? Internacional. Tem muita gente aí, gente. Internacional me acompanhando. Do Japão. Da Ásia. É... Da África. Mandar um alô para a Paula Vlogs, né? Lá na África também nos acompanhando, né, gente? Vamos voltando aqui pela Silva Marês. E quero só agradecer a você aí que pediu para fazer esse vídeo, viu? Estamos juntos e misturados, gente. Diretamente de Souza, no sertão da Paraíba. Para o Brasil e para o mundo, gente. Obrigado aí a todos, né? São muita gente aí. Amanhã na feira eu vou mandar um alô para vocês, viu? Mandar um alô para a Primavera Vlogs, né? O canal Primavera Vlogs lá no Distrito Federal. Lá em Brasília. E vamos que vamos. Mandar um alô para meu amigo Carlos Vaqueiro na Bahia também, rapaz. Me acompanhando. Obrigado aí, gente. Vamos encerrar o vídeo por aqui. Quero agradecer a todos vocês. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. É isso aí. Valeu, gente. Estamos aqui chegando na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Remédio. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.